Oi, Deus, sou eu de novo Bago eu, ela de novo Hoje acordei de ressarca, vi tudo arrumar E lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um rio no gelo que já virou ar Uma vela que já tava a apagar Uma comida fria e uma aliança jogada Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo se ela voltar Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo se ela voltar Hoje acordei de ressarca, vi tudo arrumar E lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Complicado Tinha um rio no gelo que já virou ar Uma vela que já tava a apagar Uma comida fria e uma aliança jogada Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo se ela voltar Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo se ela voltar Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo se ela voltar Galera, se vocês estão gostando desse vídeo Não deixa de curtir, se inscrever, comentar Compartilhar, compartilhar Todas essas coisas, principalmente a inscrição Porque a maior parte das pessoas não se inscreve no canal Certo? Isso vai me ajudar a manter esses vídeos com frequência no canal Senão os vídeos vão sumir E eu não tô brincando Certo? Eu dependo de vocês Outra coisa também Caso vocês estejam estudando violão de verdade Não quero recomendações de quem não tá estudando violão Caso vocês estejam estudando violão Enquanto a cifra não consegue tocar Ou não encontra a cifra Pode deixar aí nos comentários Que eu vou analisar Não vou permitir que eu vou fazer todas Porque eu não sei quantas pessoas vão comentar Mas existe uma grande probabilidade Principalmente agora no início do canal Desses pedidos serem atendidos É isso Espero que tenha sido útil interessante pra você E a gente se vê numa próxima E a gente se vê numa próxima E a gente se vê numa próxima